Ei moça, eu vou lhe dar um desafio. Se você varrer toda essa folha que está em cima dessa grama, eu vou lhe dar esses dois finis, viu? Mas tem que varrer bem varredinho e botar isso aqui. Tira esse celular da mão, tu está sem fazer nada mesmo? Toma, vai varrer que eu vou te dar os dois finis. Varre aí e bota a sué dentro. Olha aí, gente, está vendo? Varre aí, eu vou te dar os dois finis. Varre aí, te bota dentro da coisinha, tudo certinho. Pode botar que eu vou te dar os dois finis, vai. Vai, ela está botando, gente, direitinho. Aí, eu vou te dar os dois finis. Ela está sem fazer nada, você vai mexer no celular, negocinho ré assim. Aí, eu vou até para ela catar aqui a sué. Aí, eu vou dar os dois finis para ela. Vai lá e catar. Eu acho que eu vou até te ajudar. Deixa eu te ajudar para você andar mais rápido, porque é o finis, né? Olha, ela está doidinha pelo sinis. Aí, eu vou logo ajudar ela. Para ver se ela anda logo, porque eu vou dar o sinis para ela. Vem aqui. Fora. Vem, é só essa sué grande. Essas pequenas não dá de ver, não. Deixa eu ver. Juntar mais essas aqui. Juntou tudinho, né? É, está mais ou menos. Eu vou te dar os finis. Que Deus lhe pague, viu? Eu não vou lhe dar os finis, não. Você aprendeu? Eu não vou lhe dar os finis, viu? Coisa boa, você fez de graça. E eu não vou lhe dar os finis. 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 Eu vou lhe dar os finis.